Tivemos uma pergunta ontem de uma Ashwini, perguntando o que é Ashwini, o que é Satwa. Ai, tá horrível. Como é que foi, volta? E aí, eu acho que vale a pena a gente... Também tem a pergunta do relógio do karma, etc. Então vamos fazer um apanhadão, ok? Bom, então Ashwini é um... Dentro da mitologia hindu, etc. e tal, são gêmeos, é uma energia de cura, uma energia de rejuvenescimento. São entidades que ajudaram a trazer o Ayurveda para um nível humano, nível compreensível à humanidade. Eles são chamados de Ashwini Kumaras. Eles, na história do Mahabharata, são o Nakulyo Sahadeva, de alguma forma. E eles representam um tipo de medicina que é feita com muita precisão e muita beleza. Mas também sem chamar muita atenção. Uma certa, assim, descrição. Então, o Ashwini Ayurveda, o Ashwini é isso, o Ayurveda é o Ayurveda. E ele foi o nosso primeiro curso full-line, né, abrindo a porteira. Ele, de alguma forma, começou com os nossos estudos com o Sanjay, que é um dos nossos mestres, que era mais ou menos no formato que a gente, depois de muito bater cabeçada na turma 1 e na turma 2, na turma 3 em diante, já pegou o ritmo e agora estamos chegando à turma 6. Aê, uma salva de palmas para a turma 6. Muito bem. O Relógio do Karma, ele é um curso de diotes. Um curso de introdução ao diotes, com o objetivo das pessoas se conhecerem um pouco melhor, entenderem um pouco melhor as sessões e etc. Quem já trabalha com diotes, a princípio, vai se beneficiar bastante também. Mas ele é um curso voltado muito a você aprender a olhar um pouco melhor o seu mapa, eventualmente do teu filho, do teu pai, etc. Coisas que ajudem a entender o tempo, né? O aspecto das dashas, o aspecto da linha do karma acontecendo. Eu acho que é uma forma de introduzir a pessoa ao diotes de maneira que seja minimamente compreensível. Porque quando a gente começa a estudar diotes, às vezes fica muita informação demais, que é difícil você costurar aquilo tudo. É um monte de pano para tudo quanto é canto, fica um negócio assim que você fala, nossa, que surra e tal. Então, a ideia do relógio do karma, a princípio, ele ia ser um curso de introdução ao diotes. Porque o diotes é um negócio assim, dez vezes maior que o Ayurveda. O negócio realmente é gigantesco. E com aquilo você aprender a olhar um pouco as mudanças das suas eras, as mudanças das suas épocas dentro das suas eras. Isso já é uma informação muito interessante. Aprender a cozinhar o tempo, né? Ontem eu estava comentando na mesa, não sei exatamente com quem, mas a matéria no Ayurveda existe o espante amarrabutas, existe manas, existe o tempo e existe a direção. Então, essas coisas são consideradas substâncias. E para o Ayurveda, o tempo é uma substância. Uma coisa que você faz num tempo funciona, num outro tempo não funciona. Então, ainda que no Ayurveda a gente estude o tempo de uma maneira densa, em relação a que horas que a gente vai comer o quê, que horas a gente vai usar o medicamento tal, que horas a gente vai colher a erva tal, o diotes, ele ajuda a gente a ter uma ferramenta de enxergar a nossa vida fazendo sentido. Porque muitas vezes uma coisa faz sentido num determinado tempo, e num outro determinado tempo a mesma coisa não faz sentido. Então, aprender a sambar, né? A navegar no tempo é a ideia do relógio do karma, de a gente escutar o nosso próprio tempo na vida, né? Porque uma coisa é você escutar o nosso próprio tempo na hora de dormir, ou a comer, etc. Bom, então, relógio do karma, turma 1, atenção aos corajosos, que turma 1 sempre requer alguma coragem. Bem aí, a gente vai fazer a dobradinha, vai ser a turma 6 do Achuini, os domingos, e a turma 1 do... Quando ou quanto? Quanto? Vai ser mais ou menos o mesmo esquema do Achuini, só que aí quem faz Achuini e relógio do karma, a gente vai fazer algum combo. Diz quanto lá vai ser? Oi? Vai ser os sábados, tá? O relógio do karma vai ser os sábados. Ali para início de agosto, alguma coisa assim. Ou vai ser no dia 3 ou no dia 10. Não, ainda é... Vai ser 10 da manhã, no sábado. Vai pegar o horário do... Tá? Então, isso daí vai mais ou menos até março, abril, ou qualquer coisa assim. Porque turma de final de semana tem feriado, etc. Os 28 encontros. Vai ter para os mais cabeçudinhos. E o Namace Sátua? A outra pergunta foi o que é Sátua? O Namace Sátua é a nossa versão atual de retiro. A gente fez uns 4 ou 5 Jai Namastes, né? E o Jai Namastê, ele tinha uma vertente mais de Ochi, Ayurveda e Yoga. Por isso se chamava Jai Namastê. Eram uns cursos mais cabeçudos. E aí vocês veem isso. Tem uns de Yoga Pranayama. Tem alguns... Os cursos que a gente gravou em Tamambuca, basicamente, são os Jai Namastês. E é tudo não, está saindo. Está saindo, tem alguma parte comigo ainda. Agora a gente está publicando o sono. O sono está saindo às terças-feiras, agora, ou quartas desse mês e tal. Bom, então o Namastê Sátua, ele tem a proposta de ser uma fórmula mágica de um final de semana. Então, vocês terem uma ingestão e uma injeção de Sátua no sistema que significa, de uma forma prática, você desejar fazer e fazer aquilo que é benéfico para a sua saúde. Sempre que você aspira a fazer o que é benéfico para a sua saúde e você está fazendo o que você precisa para a sua saúde, isso na perspectiva do Yoga, do Ayurveda, é Sátua. É você cultivar uma rotina, não só porque você tem que fazer, que saco, mas você também fazer curtindo, se divertindo, estando vibrando, radiando, reluzindo. E a ideia da gente misturar um pouco de Ayurveda, um pouco de Yoga, um pouco de meditação e tal. Tem toda essa parte da chacra-terapia, que é um evento que acontece no Namastê Sátua. Por mais que a gente trabalhe isso no módulo 3 do Ashwini também, o Namastê Sátua é um lugar de vivência mais profunda. Já, já a gente volta a elas. E, além disso, o nosso quarto curso contemporâneo, nesse 2019, é o Sabores do Ayurveda. Certo? Sabores do Ayurveda. É o nosso curso de... Culinária e Gastronomia e Psicologia da Alimentação do Ayurveda. Ele acontece atualmente umas duas vezes por ano em alguma cidade do Brasil. E ele está dividido em duas partes. A parte A, que é a parte mais introdutória, que é dos temperos e o que o Alecrim faz e etc. E a parte A está focada mais no almoço. No almoço, de aprender o que é kitchen, aprender o que é buffet, Ayurveda, etc. E a parte B, é uma parte que ainda não saiu, ainda não desencantou, mas alguma hora sai. É a parte da Psicologia dos Graças. É a parte de você escutar o madura, o doce, entender como é que a nossa mente se relaciona a isso, mas associada a Satorades e Tamas. E a nossa... Nossa mente deve, gente? Porque que a nossa mente deve... O que que é um sabor madura, num estado sático, rajásico, tamásico, etc. E a parte da alimentação é café da manhã e Ayurveda feliz. Então, a gente, de alguma forma, o Sabores do Ayurveda que aconteceu em 2018, a gente multiplicou ele em lado A e lado B, porque estava muito condensado e muita pressão demais. Então, esse é o nosso quarto curso que a gente está... O Sabores do Ayurveda e o Namacessato são cursos vivenciais. Além disso, nós temos, sendo lançado na semana que vem, como uma outra iniciativa do Namaceraças, a revista Ayurveda Saúde, Saúde Ayurveda. Saúde Ayurveda. Vulga da Vantari Magazine, um nome extra oficial. Que a ideia é a gente fazer a divulgação do pessoal que estuda no Ashwini com a gente, com os materiais que promove, etc. Eventualmente, pessoas convidadas escrevendo artigos também. Então, esse é o nosso quinto brand, que é o Saúde Ayurveda. Vocês vão ver, está bonitinho. Realmente ficou um espetáculo essa primeira edição. E o nosso sexto brand, que está voltando, é o Ayurveda Delícia. E a camiseta? A camiseta a gente ainda não... Ah, quase, viu? A camiseta está no processo. Está batendo na trave. Acho que ano que vem... Ano que vem a gente chega às camisetas. O Ayurveda Delícia. O Ayurveda Delícia. O Ayurveda Delícia foi o meu primeiro projeto de alimentação. Você pode se filmar quando você estiver falando. Oi, estou aqui. Foi o meu primeiro projeto de alimentação. Minha primeira especialização foi com alimentação. Foi quando eu comecei a desenvolver o chutney de gengibre, os óleos medicados. Então, ele tem um projeto de comida Ayurveda direcionada. Que eu bloqueei num momento que eu falei, epá, não se faz o Ayurveda para grandes massas. E aí eu comecei a desenvolver produtos especializados. Então, falando em brand, eu faço óleo medicado, a partir de consulta, um óleo direcionado. Eu tenho algumas receitas básicas também de óleo, que é meio que para todo mundo. E o chutney tem que me encontrar. E aí, essa parte do Ayurveda Delícia, a gente tem um grupo no WhatsApp que, quando sai produto, a gente avisa, ó, está saindo óleo medicado, ó, está saindo chutney. Estamos indo para São Paulo. Não, esse não é o de receita. Era fornada, não, mas teve. Que seja, não importa. A Ayurveda Delícia não vende online. A Ayurveda só... O Nordeste está muito difícil para vir online. Por conta dos correios, etc. Eu aviso quando eu venho para o Sudeste, aí eu faço produção, venho para o Sudeste e aviso. Estou indo para o Sudeste. O seu tem. É, quem tiver do Nordeste, a gente manda no Nordeste também. Não, mas é que aí do Sudeste dá para mandar pelo Correio. É, é, é. A partir do Sudeste... A gente chega no Correio e aí... O Correio lá do Nordeste é bem carinho, é 60. É caro, demora. Eu só fico, não sei o que você vai falar. Agora eu sou a favor do que você escolhe isso, porque eu entendo porque tem tanta gente a favor. E aí... Essa grava nem nada. Então... Ah... E aí a última parte é a nossa lojinha Namastê, Namast Shop, que vocês já vão ser apresentados a ela. Ela aparece... É, ela aparece nos retiros, nos coloques, etc. Ok? E a ideia do Namast Shop é vocês poderem acessar algumas coisas que a gente traz direto da Índia, etc. Eventualmente, depois, pedido da internet, etc. Mas... Um primeiro contato. Um primeiro contato, às vezes, facilita muito você ter aquilo. O raspador de língua de cobre, o cajal sem... Ah... Sem óleo de amêndoa, etc. Ok? Então, essa é a versão... Pétalas do Namastê-Rassas 2019, julho. Ah... E aí, cada momento, a gente vai vendo como é que está o... Como é que está a mandar. Pronto. Está explicado? Do Namastê? Ótimo. Um gamgar na patai namaha Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho. Mantenha ele ligado em Namastê. Para cursos e palestras, visite namasterassas.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com Que eu te respondo por lá. Namastê. Shanti, 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 hari yong.